Você conhece aquele fenômeno que você vai ler e aí o braço vai esticando, esticando, esticando Opa! Agora parece que tá ficando bom Pois é, esse fenômeno não tem a ver com os braços Tem a ver com a vista, infelizmente, pra muitos E é disso que nós vamos falar hoje no nosso quadro Saúde no HO Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto Com o diretor do HO, Dr. Newton Tokunaga Dr. Newton, esse fenômeno do braço que vai esticando É a famosa vista cansada? Sim, Lelinha A vista cansada ou a presbiopia é uma das maiores queixas dos pacientes acima de 40 anos Onde ele começa a sentir dificuldade pra ver as coisas de perto Então, cada vez mais, ele vai afastando os braços pra poder ler Chega num momento em que o braço não consegue mais ficar tão longe a ponto dele ler Então, isso é uma coisa que realmente acontece com todas as pessoas acima de 40 anos Dr. Newton, e acontece com todo mundo? Tem jeito de fazer algo? A gente fala tanto em medicina preventiva Tem jeito de fazer algo pra evitar, pra prevenir? Tem jeito? Olha, eu falo brincando pros meus pacientes Que a única forma de evitar a presbiopia ou vista cansada É morrer cedo, antes dos 40 anos Porque senão, isso é algo que é inerente à própria idade Vai ser boa, né? Agora conta pra gente, por que que isso acontece? O que ocorre é que, a partir de uma determinada idade A musculatura ciliar, que faz com que o cristalino Que é uma lente natural do nosso olho Ele vai perdendo a capacidade de acomodação Ou seja, vai perdendo a capacidade de fazer o foco Para as coisas que estão próximas É uma alteração a nível de musculatura do cristalino E que ele começa a também não conseguir mudar o formato dele Então, quanto mais vai passando a idade Menor é a capacidade de contração dessas fibras E aí o cristalino começa a não focar mais de perto E isso é uma coisa então progressiva Que vai progredindo essa incapacidade de enxergar de perto Até os seus 60 anos Quando você atinge o máximo da limitação de você ver de perto Então, como eu disse, a partir dos 40 anos Começa essa dificuldade E ano a ano, isso vai aumentando Nossa, doutor Newton Quer dizer que é uma coisa que vai aumentando Vai crescendo E não existe nada que possa ser feito Para evitar, para interromper esse processo Sim Para evitar isso, nada pode ser feito Mas o que hoje a gente pode fazer É o paciente vai poder enxergar de perto Graças ao uso de lentes corretivas Como óculos para perto Ou também lentes de contato E em alguns casos Mas é muito limitado A cirurgia de correção de presbiopia Também pode ser feita E existe cirurgia, doutor Newton Para a vista cansada? Existe uma cirurgia refrativa Para a correção da presbiopia Porém, ela tem sua limitação Porque quando você consegue melhorar a capacidade de perto Às vezes, concomitantemente Você começa a perder linhas de visão para longe Então, não fica bom você melhorar perto Mas piorar longe Por isso que essa cirurgia é muito limitada E você acaba não indicando para todo mundo Porque a pessoa precisa saber Que ele vai ter algumas restrições Melhorando perto Ele pode piorar para longe Doutor Newton Agora aquela pergunta que não quer calar Porque a gente pega o óculos Põe o óculos Usa o óculos Lê, aí melhora Fica tudo lindo E aí a gente vai ficando Parece que viciada no óculos É muito louco isso, né? Porque no começo você não precisa Aí depois que você começa a usar Aí você não consegue mais ficar sem E aí, não sei Parece que vai piorando O óculos Ele aumenta Como é? A pergunta é Ele faz com que um grau Que a gente tem Aumente A gente É para mito e verdade isso, né? Mas vamos lá, doutor Newton O óculos faz isso? Não De forma alguma O grau Para perto Vai aumentando De acordo Com a sua Idade Quanto mais idade Mais vai aumentando O grau O que as pessoas acham É que Acabam O uso do óculos Tornando elas Dependente do óculos Mas o que ocorre É o seguinte Quando você começa a ter que usar o grau Esse grau para perto é pequeno E aí, muitas situações Você ainda consegue forçar um pouco E tentar ler sem o uso de óculos Mas com o passar do tempo Essa dificuldade vai aumentando E vai sendo extremamente necessário O uso de óculos Porque senão você não vai ter a capacidade de leitura Então, o que ocorre Não é a dependência E sim o aumento da necessidade É verdade, doutor Newton A gente vai criando uma escravidão do óculos Quem usa sabe Agora, a pergunta é E as lentes de contato? Elas podem ser uma boa alternativa Para a gente ficar livre deles? As lentes de contato são uma opção Principalmente naquelas pessoas Que eles nunca usaram óculos Tem uma visão boa para longe Tinha uma visão boa de perto E com o decorrer da idade Depois dos 40 anos Começam a ter a necessidade de óculos para perto E essas pessoas não estão acostumadas ao uso de óculos Não gostam de usar óculos Então, o uso de lentes de contato É uma alternativa para que a pessoa consiga ver de perto Sem o uso do óculos Bom, doutor Newton Os óculos A gente, assim, precisa ler Põe o óculos Olha para longe Tira o óculos Vai ler, põe o óculos Então, é um Coloca o óculos, tira o óculos Coloca o óculos, tira o óculos Como é que é com essa questão da lente de contato? Porque você, para perto, você precisa Para longe, não precisa A lente de contato Ela seria como multifocal Por exemplo, aquele óculos Porque tem um óculos multifocal, né? Seria mais ou menos isso? É, as lentes de contato Elas podem ser multifocais também Onde tem uma correção de longe e perto Ou a gente pode fazer o uso de lente de contato monofocal Ou seja, você deixa um dos olhos Para ele continuar vendo longe E o outro olho, você faz uma correção Para ele conseguir ver de perto E o que ocorre aqui É que nesse olho Em que ele tem uma lente corrigindo perto Ele piora um pouco para longe Mas é uma questão de adaptação Nossa, eu nunca imaginei que isso existia Quer dizer, doutor Newton Que existe essa lente de contato Que cria esse movimento? Sim, e caso A pessoa não se adapte Não se acostume Então ela é simplesmente deixar de usar essa lente De contato E vai usar o óculos O que ocorre também É que quando a pessoa Já é usuária de óculos Então o uso de uma lente multifocal óculos Não vai ter muitos problemas para essa pessoa O problema é quando a pessoa nunca usa o óculos Então a lente de contato é uma alternativa E que se ela não se adaptar É reversível É só ela deixar de usar a lente de contato E para quem tem interesse em usar a lente de contato Porque assim, a pessoa que nunca usou óculos Nunca usou lente Ela não tem essa habilidade, digamos assim O óculos por um lado tem a escrevidão Põe e tira Mas a lente de contato também tem essa questão De colocar a lente, tirar a lente A higiene Como é que é isso, doutor Newton? Como é que é essa questão dessa pessoa Que não tem hábitos Passar a usar a lente de contato? Eu costumo dizer que a vontade de ficar sem óculos Acaba superando qualquer dificuldade que a pessoa tenha Quando ela tem realmente vontade de não usar óculos Todo o trabalho de adaptação De cuidar das lentes Acabam sendo superadas por essa vontade Realmente dá um trabalho Para você cuidar dessas lentes Inclusive os olhos devem ser devidamente analisados Se há a possibilidade de fazer uso de lente de contato Porque tem casos de pacientes que têm olho seco, por exemplo Que acabam sofrendo mais com isso E até ser contraindicado Esse tipo de uso de lente de contato Existe, doutor Newton, uma lente de contato fixa Digamos assim Uma lente que você coloque Que você não precisa ficar pondo e tirando todo dia? Existem, basicamente Lentes de contato de uso mensal Ou seja, você pode descartar depois de 30 dias Lentes semanais E lentes de uso diário Mas mesmo uma lente de uso semanal Ou mensal A nossa indicação É que a pessoa tire todos os dias para dormir Que não deve ficar direto nos olhos Porque pode dar problemas a nível de córnea Olha só É muito importante Todo mundo sempre ser muito bem orientado Fica aí Novamente Olha, toda matéria a gente fala disso, hein? Aqui no nosso quadro de saúde Agora, doutor Newton E aquela lente famosa Que é colocada na cirurgia? As lentes Chamadas lentes intraoculares São lentes Apropriadas apenas para os casos Em que a pessoa tem a catarata Onde é removido o cristalino E é colocado esse tipo de lente Essas lentes podem ser Bifocais Trifocais Monofocais De acordo com a necessidade De cada paciente Mas é bom deixar bem claro Que isso só pode ser realizado Nos pacientes que têm catarata Eu recebo muitas pessoas Que não têm nenhuma alteração do cristalino E querem simplesmente remover o cristalino E pôr uma lente intraocular Para não usar mais óculos Mas isso não é factível de ser feito É verdade né doutor Newton Tanta gente que quer ficar livre dos óculos Que a gente poderia até dizer Que essa cirurgia virou um desejo de consumo É sem dúvida E o que as pessoas precisam ser esclarecidas Que qualquer cirurgia ocular É muito delicada E envolve-se riscos Então não é possível você submeter alguém Numa cirurgia desnecessária Correndo esse tipo de riscos Até de perda da visão É isso mesmo né doutor Newton É importante a gente falar Que as intervenções devem ser feitas Quando necessárias né Sim Toda intervenção cirúrgica Tem que ter uma razão de ser Quando há alguma alteração ocular E que justifique fazer a cirurgia Está tudo certo Do contrário Não há justificativa para isso É isso aí Muito obrigada pela sua presença Mais uma vez com a gente É muito bom tê-lo aqui conosco E fica aí os nossos agradecimentos Ao HO Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto Que traz todas essas informações Orientações e muito mais Pra você cuidar do seu bem maior A sua saúde